Um atentado terrorista matou pelo menos 28 pessoas em Cabu, no Afeganistão. Os feridos já passam de 300. O ataque atingiu uma agência de segurança do governo. Foi o pior desde 2011. Houve um intenso tiroteio entre os radicais e a polícia. Além dos militares, há civis entre as vítimas.